Olá, boa tarde. Acompanhe agora as notícias do Governo Federal em mais uma edição do Repórter NBR. O presidente Michel Temer participou da abertura da 15ª Conferência dos Ministros da Justiça da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Fazem parte da CPLP, além do Brasil, países como Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné-Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. Nesta reunião, o atual ministro da Justiça, Torquato Jardim, assumiu o comando da conferência. Na abertura do encontro, o presidente Temer falou da satisfação em receber os ministros da Justiça da Comunidade de Países de Língua Portuguesa. O presidente Temer ressaltou afinidades entre esses países, não só pelo idioma, mas no que diz respeito aos aspectos culturais e históricos. Além de evidenciar a empatia que o Brasil tem pelos países. O presidente Michel Temer lembrou que o tráfico de seres humanos é um assunto que deve ser tratado com atenção especial. Por isso, pediu apoio no combate a esse crime. Desde logo, eu cumprimento vossas excelências pela decisão de aderir à campanha Coração Azul da ONU, que é uma campanha para combate ao tráfico de pessoas. É um problema que preocupa o nosso país, preocupa particularmente o Ministério da Justiça, que tem atuado fortemente ao lado de outros setores da administração brasileira para o combate a esta atividade. Eu penso, portanto, que entre vários temas que os senhores e as senhoras debaterão no dia de hoje, este é um dos que, certa e seguramente, ocupará a agenda desta reunião. A lei que estabelece regras mais rígidas para compras, licitações e também para a nomeação de dirigentes de empresas estatais, completou um ano nesta quinta-feira. Em um evento para lembrar a data, o presidente Michel Temer destacou que a lei valorizou essas empresas. Segundo ele, elas são um verdadeiro patrimônio do povo brasileiro. Regras mais rígidas para licitações, mecanismos mais modernos de controle. Convenhamos que o objetivo não era só moralista. Tratava-se, na verdade, de salvar um patrimônio que pertence a todos os brasileiros. É salvar e cultivar, valorizar ainda mais esse patrimônio. E é sempre assim, quando se age com seriedade, quando se faz a coisa certa, os resultados aparecem. Ainda na cerimônia, no Palácio do Planalto, o ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, mostrou os resultados que a lei de responsabilidade das estatais apresentou neste ano. Essas ações de gestão, essas determinações que o presidente nos dá cotidianamente de agir de maneira diligente, eficiente na gestão das empresas, nos traz resultados efetivos e concretos que eu passo a apresentar. Em primeiro lugar, o resultado financeiro das empresas, das principais empresas, que no primeiro trimestre de 2016 foi de um somatório de apenas 500 milhões de reais, passou, nesse primeiro trimestre de 2017, terminado em março, para 10 bilhões e 500 milhões de resultado. Um crescimento de 2 mil por cento no resultado das empresas. O valor de mercado das empresas teve um crescimento vigoroso. Comparando também o primeiro trimestre com o primeiro trimestre, para não haver nenhum efeito de sazonalidade, nós tivemos um crescimento de valor de mercado da Eletrobras de 144 por cento. Do Banco do Brasil, 70 por cento. E da Petrobras, 54 por cento. Outra medida importante, o endividamento das empresas caiu de um pico, no final de 2015, de 544 bilhões de reais para 437 bilhões de reais ao final de 2016. E essa tendência de queda permanece ao longo de 2017, e com plena certeza nós terminaremos o final de 2017. Esse número é atualizado anualmente, nós teremos ao final deste ano um endividamento ainda menor. Em um cenário constante de queda de preços, a equipe econômica decidiu anunciar uma meta menor de inflação para 2019 e 2020. A medida, aprovada pelo Conselho Monetário Nacional, o CMN, se alinha a padrões internacionais e dá maior previsibilidade na economia. O anúncio foi feito logo cedo. A meta central de inflação a ser perseguida pelo país será de 4,25 por cento em 2019 e de 4 por cento em 2020. É a primeira redução desde 2005, adotada em um momento de inflação em baixa. No acumulado de 12 meses, o índice está na casa de 3,6 por cento, depois de um pico de mais de 10 por cento em 2015. O ministro da Fazenda disse que o momento é propício para redução. Esta é a mensagem fundamental, que é uma mensagem de um lado de firmeza, de convergência gradual da inflação, consistente para padrões internacionais, mas, ao mesmo tempo, assegurando o pleno crescimento dentro do potencial e assegurando a continuada queda do desemprego, de novo, para padrões históricos e internacionais, e, cada vez mais, assegurando a manutenção do poder de compra da população através de inflações controladas, ancoradas na meta e gradualmente convergindo para patamares consolidados. A meta para 2018 foi mantida em 4,5 por cento e o intervalo de tolerância para os próximos anos segue de 1,5 por cento para cima ou para baixo. Ou seja, a meta será cumprida se a inflação ficar 1,5 por cento acima ou abaixo do centro determinado. Todas essas ações, evidentemente, visam um objetivo único e comum, que é o objetivo de garantir para o Brasil a retomada do crescimento em nível sustentável a longo prazo e permitir que haja, em decorrência disso, a geração de emprego, de renda e a melhoria da qualidade de vida da população brasileira. O Conselho Monetário Nacional também informou que, a partir de agora, a meta de inflação será definida e anunciada com três anos de antecedência e não mais dois anos antes, como acontecia até agora. A nova regra foi publicada em decreto assinado pelo presidente Michel Temer no Diário Oficial da União desta quinta-feira. Os integrantes do Conselho também avaliam que a medida deve contribuir para uma queda sustentada da taxa de juros estrutural do país e ajudar a aumentar o potencial de crescimento da economia. Ao alongar o horizonte, você permite balizar as expectativas de inflação em prazos mais longos, reduzir incertezas, melhorar a capacidade de planejamento das famílias, das empresas e do governo. E isso tem, claro, benefícios para a sociedade. Então, esse é o primeiro benefício dessa mudança. Segundo, com expectativas de inflação longas, ancoradas, em patamares baixos, A economia pode almejar ter, de forma sustentável, juros de longo prazo mais baixos. E, finalmente, o terceiro, é que se as expectativas de inflação estão ancoradas, a política monetária pode acomodar, no curto prazo, facilmente choques que ocorrem no curto prazo, desde que as expectativas para períodos mais longos estejam ancoradas. Esta edição termina aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Toda a programação também está disponível em nossa página na internet. Uma ótima tarde para você. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.